Oi, amores! Tudo bem com vocês? Aparecendo super diferente aqui no vídeo de hoje. Estou toda maquiada. Tava gravando um vídeo de maquiagem de Natal lá pro Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, é janahamosoficial. Vamos lá pro Instagram, que eu sempre posto minha vida praticamente inteira por lá. As gatas tão aqui enlouquecidas, com um monte de caixa. O vídeo de hoje é de comprinhas, gente! Sim, eu aproveitei aí a Black Friday. Comprei algumas coisas pra mim, algumas coisas aqui pra nossa casa. E vim aqui compartilhar com vocês, mostrar tudo que eu comprei, preços e etc. Espero muito que vocês gostem. Se você já gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo pra mim, que é muito importante. E se inscreva aqui também no canal, se você é novo ou nova por aqui, tá? Bom, eu comprei algumas coisinhas na Dafit. Deixa eu mostrar pra vocês o primeiro item das comprinhas da Black Friday, que é essa bolsa linda! Ela é uma bolsa bem grande. Olhem só! Nesse estilo de saco, ela tem um material assim, bem resistente. Eu comprei lá na Dafit e paguei o valor de R$78,99. Olhem só aqui dentro. Cabe o mundo dentro dessa bolsa. Ela é da Santa Lola. Ó, tem o logo aqui na frente da Santa Lola, em dourado. E tem o SL aqui também, no zíper. Ó, é bem bonita, bem grande. Também tem um detalhezinho aqui dentro, ó, do bolso. Enfim, eu paguei R$78,00 nessa bolsa e esse foi o primeiro item das comprinhas. Eu achei que valeu super a pena. Tô usando pra trabalhar, é super útil. Cabe o mundo dentro dessa bolsa. O próximo item que eu comprei na Black Friday foram, assim, várias sapatilhas. Vou mostrar pra vocês. Eu comprei uma preta, assim, ó, tipo de verniz. Olhem só que bonitinha. Tipo um bico fino, assim. Tem esse detalhe aqui na frente pra trabalhar, fica super fofo. É uma sapatilha de verniz preta, da marca da Dafit. E comprei também ela na versão vermelha, que eu ainda não usei. Tá aqui na caixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é um pouquinho diferente, não é igual. Ela tem esse nozinho aqui em cima e o tecido é diferente também. Mas é bem parecida com a preta, também é de verniz. Muito linda, também da Dafit, marca própria deles. E eu paguei R$34,99 na vermelha e R$34,99 na preta. Olhem só, gente. Isso aqui pro dia a dia, pra rotina, pro trabalho, eu uso muito. Sério, muito mesmo. Comprei também um mule, que eu queria há muito tempo. Mas eu nunca tinha, assim, oportunidade pra comprar. Não pensava na hora, no shopping, comprar um mule. Aproveitei que tava com desconto na Black Friday e comprei esse aqui, que é muito confortável. Já usei umas duas vezes. Olhem só, tem esse formato socialzinho também. Tem um detalhezinho aqui em cima. Ele é muito lindo, gente. Também de verniz. Já usei aí várias vezes na semana. Eu amei. Eu quero comprar mais modelos, assim, de mule. Porque é muito confortável e é bem socialzinho, tá vendo? Eu amei, gente. Esse aqui é da marca Domidona e eu paguei o valor de R$29,90. Muito, muito, muito barato, gente. Devia ter comprado mais um, né? De outra cor. Comprei também uma leg. Eu achei que ela ia ser diferente quando chegou aqui em casa. Meio que eu me arrependi. Porque ela é muito fina. Eu vou mostrar pra vocês. Comprei essa leg. Eu acho que eu paguei R$29,90 nela por volta disso. Deixa eu confirmar aqui. R$26,70 eu paguei nessa leg. Tava muito barato. Mas, como vocês sabem, o barato sai caro. E quando chegou aqui em casa, eu falei... Nossa, não imaginava que ia ser assim. Ela não é um tecido muito grosso. Eu gosto de leg quando o tecido é bem grosso. Quando não marca, sabe? E essa aqui eu achei que ela é um pouco transparente. Tá vendo? Ó, dá até pra me ver aí do outro lado. Ela é muito fininha, muito transparente. Eu acho que dá pra usar, tipo assim, na academia, com uma camisetona pra tampar o bumbum. Alguma coisa assim. Mas, enfim, eu queria até trocar. Não sei se eu consigo. Porque foi expectativa versus realidade. Então, eu não gostei muito dessa leg. Comprei também uma sandália que eu vou abrir aqui junto com vocês. Que eu ainda não abri. Gente, olhem só que bonitinha essa sandalinha. Também comprei na da Fit. É dessa marca aqui, Chiquiteria. Chiquiteira. Não, é Chiquiteira. Essa aqui, ó. E ela tinha de várias cores. Então, eu comprei aqui nesse tom nude. É a coisa mais fofa. Eu comprei com a intenção de usar agora no verão. Com vestidinho, com shortinho, saia. E ela amarra aqui no tornozelo. Ela amarra aqui no tornozelo. Uma gracinha, gente. Eu não tinha aberto ainda. Muito linda. Olhem só. Muito fofa. E eu acho que essa aqui foi a mais cara. Tava na promoção também, mas não tava tão baratinho, sabe? Deixa eu ver aqui o preço. Eu paguei R$40,70 nessa rasteirinha aqui, nessa sandalinha. Foi a mais cara mesmo. Mas mesmo assim, o preço dela era muito maior. E eu comprei também, que eu já entreguei, uma sapatilha pra minha mãe. Deixa eu achar aqui a foto pra vocês verem. Ó, eu comprei essa sapatilha aqui pra minha mãe, mocassin azul marinho. Foi R$29,90 e eu já entreguei pra ela. Então, não tá aqui pra eu mostrar pra vocês. E fora essas comprinhas, assim, de sapato, bolsa, aleg. Compramos duas coisas aqui pra nossa casa. Vou mostrar pra vocês. Uma delas é uma cafeteira da Dolce Gusto, que o Rafa conseguiu na promoção, através do cartão de crédito, com pontos. Então, ele usou uma parte pontos do cartão. Outra parte, ele pagou em dinheiro. E na Black Friday, tava com promoção. Então, usando uma quantidade de pontos, mais R$64,00, ele levava a cafeteira. Então, a cafeteira saiu por R$64,00. Gente, vou mostrar pra vocês. Olhem só, gente. Eu mostrei lá no Instagram a cafeteira. Foi muito barato. Foi, assim, quase de graça. Não tinha uma opção de cor pra escolher. E aí, calhou que veio uma cor, assim, bem próxima do nosso buffet, nesse tom de vinho. É o modelo mais simples, se eu não me engano, da Dolce Gusto. Mas pra gente tá ótimo. Então, agora a gente tem duas cafeteiras. Essa aqui, que eu já falei pra vocês, que faz café normal, em pó. E faz também cápsula Nespresso. E agora a gente tem a Dolce Gusto, que faz a cápsula da Nestlé, da Dolce Gusto. E compramos também, na Black Friday, essa assistente pessoal. Eu não sei se vocês já viram. Mas é como se fosse um aparelho que programa toda a casa, que conversa com você. No caso aqui, vocês já viram que a gente tem os interruptores todos em touch, né? Todos pelo Wi-Fi. Então, a gente comprou, agora na Black Friday, tava por volta de 50% de desconto. Essa assistente pessoal, que é da Amazon. Então, o Rafa comprou uma aqui pra sala e comprou também uma pro nosso quarto. Ela conversa com você, ela fala a temperatura, a hora. Ela desliga e liga as luzes aqui de casa. O nome dela é Alexa. Então, só de falar o nome dela, ela já fica ali atenta, esperando o seu pedido. E é bem legal, é tipo Google Home, pra quem conhece, pra quem entende aí dessa área de tecnologia. Isso foi coisa do Rafael. Eu não sei quanto ele pagou, mas ele colocou aqui em casa e aproveitou a promoção também. Então, só pra vocês terem uma ideia, né? Como que funciona. Eu falo assim... Alexa, ligar spots da sala. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ela liga os spots da sala. Alexa, desligar spots da sala. Tudo bem. É muito legal, gente. Então, essa também foi uma das comprinhas da Black Friday. E é isso, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas. Eu comentei com vocês lá no Instagram, falei que eu ia fazer um vídeo mostrando tudo. Ah, tem mais uma última coisa que eu já tava me esquecendo, que é esse óculos. Eu amo mudar de óculos. Eu enjoo com muita facilidade os óculos que eu tenho. Eu uso todos os dias. Então, eu sempre fico de olho em promoções aí na internet. E eu comprei esse aqui, nessa versão redondinha, douradinha. Eu paguei R$70,00. E ele é aquele clip-on, sabe? Eu vou pegar a versão dele em escuro, que você coloca em cima. Pera aí. Olhem só. Você usa ele na versão grau. E aí tem o escuro, que chama clip-on. Que ele vem e, tipo, encaixa aqui, ó. Ele tem um ímã aqui do lado, na armação de grau. E você pode usar o seu óculos de grau durante o sol, usando essa versão aqui de sol. Sem tirar o de grau do rosto. E pra mim isso foi ótimo, porque eu não usava óculos de sol por conta do meu grau. Porque eu uso todos os dias. O meu grau é pouco, mas é pra longe. E eu não consigo ficar sem óculos, gente. Pra ler, pra dirigir. Eu uso todos os santos dias. Então, eu comprei esse aqui na R$99,00. E paguei super em conta na Black Friday. E os preços são ótimos deles. Pra quem quiser comprar armações, assim, diferentes. O preço é muito, muito, muito bom. Recebi a armação e fiz por conta a minha lente o meu grau. E pra finalizar, que eu também tava esquecendo. Eu comprei algumas frisilhinhas lá no AliExpress. Olhem só que bonitinho, gente. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Eu comprei essa aqui. Nesse estilo aqui, bem sereia. Douradinha. Essa aqui, no estilo Madre Pérola. E essa daqui que eu estou usando. Que é bem no estilo sereia também. Só que verde. Olhem que amor, gente. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, das frisilhinhas. Mas pra vocês terem uma ideia de preço. Eu paguei nesse triozinho aqui. Que vem dois grampinhos. E a frisilhinha aqui no estilo de sereia. R$5,65. Nesse triozinho aqui de Madre Pérola. Eu paguei R$7,00. E nessa duplinha aqui. Verdinha. Eu paguei R$5,88. Também foi na Black Friday. Mas eu acredito que o preço lá no AliExpress não tenha aumentado tanto. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem se o vídeo ficou muito longo. Mas foram muitas comprinhas. Eu prometi pra vocês que eu ia trazer um vídeo mostrando tudo. Contando tudo. Deem uma pesquisada aí na internet. Acredito que algumas dessas sapatilhas ainda estejam em promoção. Se inscreva aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui. Deixem muitos e muitos e muitos likes. Se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas. De novidades. De tendências. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.